Fala Melissa, tudo bem? Ó, encontrei sua irmã Beijo pra você, um grande abraço aí Beijão no seu coração, tamão junto Oi, tia minha filha Tá chorando porque o Kevin O amigo do Kevin tá falando com ela Mandou um beijo Por que que você tá chorando? É porque seu amiz Kevin Oi, oi É porque seu amiz Kevin De verdade É não, ele não é o Kevin não Ele é, eu acho que é amigo do Kevin Não sei, mas eu vou abraçar o Kevin A Luluca aí com você Isso tudo por causa do ABC Kevin Nossa, quer conhecer tanto ele assim? Meu Deus Tô toda fazenda Eu roubo esse cabelo Tô chorando por causa do ABC Kevin Como é que pode, gente? A Luluca aí do lado dela Chora não A gente vai ver se consegue falar com o Kevin Pra falar com você, tá bom? Kevin, ó Minha filha tá chorando por causa de você Ela é apaixonada por você Eu amo você de montão Só porque disse que talvez era você Ela já começou a chorar aqui, ó Eu consegui Gosto muito de você Mas eu gosto mais do MC Kevin Eu queria muito conhecer ele Desde pequenininha Eu queria conhecer muito ele Eu ouvia todas as músicas dele E Kevin, gosto muito de você Essa sarrada é pra você Desde Kevin, eu te amo muito Então esse coração é pra você Em todo o meu coração Beijo, Kevin É isso aí, Kevin Minha filha ama muito você Melissa, né, Melissa? Uhum Beijo, Kevin Até de despedida da minha filhota aí Que ela vai ficar muito o quê, Melissa? Muito? Feliz e chorando Obrigada Chorando você já tá, né? Vim chorando Beijo Valeu, Kevin Beijo